Obrigada, presidente. Bom, queria ainda falar sobre o requerimento que foi aprovado agora. A deputada, inclusive a autora do requerimento, disse algo muito interessante na sua fala, que foi que essa é uma discussão do parlamento. E eu quero concordar, incrivelmente, com ela quando ela disse que esse é um debate do parlamento e não do CFM. E isto é o que nós estamos fazendo aqui. Dizendo que já existe uma legislação que discute sobre esse tema e garante com que mulheres, meninas, pessoas que gestam, possam ter direito ao acesso à saúde. Possam não ser obrigadas a vir a óbito ou a levar adiante algo que é fruto de uma violência, de um trauma, de uma série de coisas que já não deveriam sequer estar acontecendo. Então vamos deixar o parlamento discutir. Não vamos legitimar que o Conselho Federal possa fazer essa discussão, inclusive passando por cima da lei, desrespeitando a legislação. É um absurdo que uma comissão de uma casa legislativa aprove uma moção de apoio a algo que vai na contramão do que diz a própria legislação. Então sim, esse é um debate do parlamento. O parlamento está fazendo agora, está fazendo olhando para a saúde, está fazendo olhando para os direitos humanos, está fazendo olhando para os direitos das mulheres, meninas e pessoas que gestam nesse país, que merecem ser respeitadas, que merecem ter direito. Sim, pessoas que gestam. Deputada, pessoas que gestam, pessoas que gestam, goste a senhora ou não e respeite a minha fala. É mulher que gesta um bebê na barriga. Mulheres, meninas e pessoas que gestam na hora de vossa excelência falar, vossa senhora coloque a sua opinião. Eu não estou aqui pedindo a sua opinião e nem perguntando qual é a terminologia que vossa excelência prefere ou quer. Estes são os termos que eu uso. E goste a senhora ou não, para além da identidade mulher, cisgênera, existem outros corpos que também gestam. E isso não depende da senhora. Sigando ao que eu estava dizendo, mulheres, meninas e pessoas que gestam, eu vou pedir que o senhor acompanhe o meu tempo. Presidente, a deputada Lidze havia pedido para que a gente pudesse fazer uma composição mínima da nossa comissão, né? Por favor, por favor. Para que as pessoas fossem respeitosas com as outras. E todo mundo aplaudiu. Agora, na hora que a nossa colega vai fazer a fala... Não, não, vai ser reposto um minuto dela, pode repor. Obrigada, presidente. Eu acho ótimo o cinismo, né? Passa para parar de gritar quando quem foi interrompida fui eu. Eu estava fazendo a minha fala de forma tranquila e fui interrompida. Mas voltarei sem prejuízo, porque aqui muito se falou sobre tortura. E não existe nada mais torturante do que as horas que nós passamos dentro dessa CPI escutando um tanto de asneira e atrocidade que é falado aqui. Isso sim é uma tortura. E isso sim é torturante. Ficar ouvindo esse monte de ladainha que é colocada uma na sequência da outra. O que nós estamos defendendo aqui são direitos constitucionais. O que nós estamos defendendo aqui é que uma vítima não seja obrigado a levar adiante o fruto de uma violência. Se fala que os pró-vidas defendem a vida, tem que ver quais vidas são essas. Quais vidas que importam de fato. Esse não é um debate sobre vida. Esse é um debate sobre valores, sobre ideias, defesa das suas próprias culturas. Aqui não se está preocupado com a vida. E eu volto a dizer, porque depois esse debate não se estende à realidade. A realidade dessa mãe, a realidade dessa criança. Vai ver. Ah, porque não levam para adoção. Vai ver quais são os cenários dos espaços de adoção no nosso país. Nós estamos defendendo aquilo que diz a Constituição. Nós estamos batendo e valendo dizendo que essa é uma discussão que já está superada e que o Conselho Federal não pode avançar e não pode legislar. Não é de competência do Conselho Federal. Não cabe ao Conselho Federal legislar a defesa da vida, sim. De todas as vidas. Da vida da mãe, da vida do feto, da vida de todas as vidas, sem exceção. Agora, esse debate fantasiado de pró-vida, este debate fantasiado de defesa da vida, não cola mais. Já está superado. Inclusive, na semana passada, acontecia nesta casa a caçação de um deputado envolvido em mandar matar, sem far uma vida e os mesmos que defendem a vida agora se omitiram, votaram pelo não. Quais vidas nos importam? Agora, se essa vida é negra, se essa vida é trans, se essa vida é LGBT, se essa vida é pobre na periferia, aí ela não importa. Nos poupe do cinismo, nos poupe dos malabarismos retóricos. Respeite a Constituição, respeite a lei e deixe que esse debate, de fato, aconteça dentro do Parlamento e não com o Conselho Federal. Obrigada, presidente.